Música Eu gostaria de formar a mesa Convidando O ex-presidente do Sindicato dos Jornalistas Ex-presidente da FENAG, ex-deputado, escritor Aldalho Dantas, para que venha até a mesa Se sente aqui ao lado esquerdo Senta aqui à esquerda, Aldalho A minha esquerda, Aldalho está à minha esquerda Eu queria convidar também o presidente do sindicato Do jornalista de São Paulo, Paulo Zoc Para ficar à minha direita Eu convido agora o jornalista Paulo Moreira Leite Se sente ao lado do Aldalho Mais à esquerda À esquerda do Aldalho O Miro Borges Miro Do Barão de Tararé Fica ao lado Na extremíssima esquerda E a Vilma Amaro também Na extrema direita agora Desculpa, Vilma Mas é melhor do que ficar em pé Nós temos que fazer uma composição aqui Meio esquisita Porque a nossa mesa é maior do que a nossa mesa física Então nós temos aqui umas cadeiras atrás Que serão ocupadas também Serão consideradas mesa Como serão consideradas mesa As pessoas que estarão aqui nessa fila de reservado É uma ampla mesa sem mesa Jornalista Paulo Canabrava Da Apijó Editor do Diálogo do Sul Por favor Na mesa de trás Guto Camargo Ex-presidente do sindicato Diretor da FENAG Representando o Celso Schreider Presidente da FENAG Professor Laurindo Lalo Léo Filho Por favor Flávio Carrança Da Cogira Queria convidar a Maria Inês Nassif Se encontra? Cadê a Maria Inês que me vieram? Ali Já está completo Como é que está aí? 1, 2, 3 1, 2, 3 Então agora para ocupar A mesa na frente Eu queria convidar O presidente da CUT São Paulo Companheiro Douglas Izzo Queria convidar o jornalista Breno Altman Bruno Altman Breno? Amadeu Memulo Presidente da Associação de Veteranos São Paulo Professor Flanclival Verde Ex-diretor Ex-diretor Do sindicato Do jornalista de São Paulo Jornalista José Luiz Del Roio Professor Igor Fuzer Por favor Queria convidar o doutor Júlio César Fernandes Neves Representando a Comissão Justiça e Paz Ele que é também ouvidor da Polícia Militar de São Paulo Jornalista Ivaldo Padilha Jornalista Ivaldo Padilha Do Fórum 21 E podemos Podemos sentar Convidando todos para ficar em pé Porque hoje ocorreu justamente no dia do jornalista Aconteceu um fato muito trágico na cidade de São José do Rio Preto Uma estagiária de jornalismo no quarto ano com 20 anos de idade Fazendo, cumprindo uma tarefa irregularmente Porque ela como estagiária, estudante não poderia estar fazendo isso Ela foi convocada pelo jornal dela Para cobrir um acidente numa estrada E naturalmente com toda a alegria de estar fazendo uma matéria jovem como ela é Ela se descuidou e foi atropelada por um caminhão E faleceu aos 20 anos de idade Eu pediria a todos um minuto de silêncio por esse fato Tchau, tchau, tchau Tchau E aí Obrigado. Obrigado. Se essas paredes falassem, para contar coisas, segredos de família, se essas paredes e se essa sala falassem, quantas páginas da história do Brasil, de grande importância, ela estaria editando? Como há 40 anos atrás, como em vários momentos da vida do povo, da vida política do país, a sala Vladimir Rezog, de novo, está lotada para reunir pessoas que se preocupam com os destinos do Brasil, com o destino do povo brasileiro. Nós estamos, nesse momento, lançando o Manifesto em Defesa da Democracia e dos Direitos Sociais. Esse manifesto foi subscrito por Aldário Dantas, Fernando Moraes, foram os primeiros subscritores, e por Paulo Zocchi, representando o Sindicato de Jornalistas, e depois por uma sequência de jornalistas, todos estão aqui presentes, eu acho, e ele foi entregue, nessa semana, para a presidenta Dilma, naquele evento que houve de apoio de artistas e jornalistas intelectuais lá em Brasília. Esse manifesto já tem cerca de duas mil assinaturas, e ela continua a estar aberta. E, mais uma vez, os jornalistas de São Paulo marcam presença na luta pela democracia, pela história de direito. Estão presentes aqui os diretores do sindicato, eu não vou citar, porque estão muitos que estão aqui hoje, infelizmente, diretores, companheiros nossos, e eu acho que nós poderíamos começar já com as falas, as manifestações, e o primeiro, para estrear o microfone, o presidente do Sindicato de Jornalistas de Sempre, Aldário Dantas. Bom, não vou dizer que estou de volta a esse sindicato, porque nunca deixei de comparecer, mesmo estando, muitas vezes, em posições de discordância com as diretorias que se sucederam, mas certo de que esse sindicato não pertence a esta ou aquela diretoria. Esse auditório que tem história, esse auditório que, em grandes momentos de protesto e defesa da democracia contra a ditadura militar, esse auditório esteve sempre, como hoje, lotado. Em nome das lutas dos jornalistas, independentemente de suas filiações partidárias, das lutas de resistência contra o autoritarismo, estou hoje aqui em defesa, primeiro em cumprimento de um dever da minha consciência, que é aquele de resistência aos movimentos fascistas que, neste momento, tentam voltar ao poder pelo caminho curto do golpe. É contra essa tentativa de destruição das conquistas do povo brasileiro na luta contra a ditadura militar. É em nome dessa luta que eu estou aqui, porque hoje, como antes, é preciso que nós estejamos conscientes da necessidade de lutar contra aqueles que pretendem empolgar o poder por meio do golpe. Eu tenho aqui, ao meu lado, vários companheiros, aqui nesta mesa, aqui neste auditório, que estiveram, que estiveram na mesma luta que nós estivemos em 1975, na denúncia do assassinato do companheiro Vladimir Herzog e de vários outros jornalistas antes dele. Tivemos alguns com os quais divergimos, e um deles está aqui, que é o Paulo Moreira Leite. Estou vendo alguns aqui sentados, mas, na verdade, a nossa luta, mesmo com diferenças naquele momento, e pode haver diferenças hoje, mas a nossa luta, no fundo, é a mesma de sempre em defesa das liberdades democráticas. Em nome dessa luta que eu estou aqui, estarei em todas as manifestações a que eu possa comparecer para apoiar e para dizer que eu continuo como em 1975 e como outros momentos da minha vida, na mesma luta de resistência. Muito obrigado. Eu queria citar os nomes de jornalistas que subscreveram o manifesto e que não estão aqui presentes porque viajaram, porque não puderam vir, outros por questão de saúde. Eu queria dizer a fé de Fernando Moraes, do Mauro Santayana, da Laura Caprione, do Jornalistas Livres, que está viajando para o Nordeste, Rodrigo Viana, também, que é o Ministério de São Paulo, Rose Nogueira, que ainda deve estar em Brasília nesse momento, Antônio Carlos Fon e o Célio Fichetti, que está sendo representado pelo secretário da FNAG, Guto Camargo. Eu queria citar, estar presente aqui, o presidente Darfok Rubens Kiri. E eu chamaria agora, ele pediu que falasse primeiro, porque ele teve que dar uma torcida na agenda para estar aqui conosco, o que muito nos honra, convidar o Douglas Izzo, que vai sair um pouco antes de terminar esse evento, para que ele faça uso da palavra. Douglas, por favor. Boa noite, os companheiros e companheiras. Quero saudar aqui o André, Paulo, presidente do sindicato, e, na figura do Paulo, saudar todos os companheiros e companheiras que compõem aqui a mesa. Hoje, dia do jornalista, e eu queria falar um pouquinho para essa categoria, uma categoria que vive uma situação que não é fácil, nessas redações e nas condições, acabamos de ter a notícia do falecimento de uma jovem jornalista em São José do Rio Preto, e as condições de trabalho dos jornalistas não são as melhores, inclusive nas redações, em toda a pressão que é sofrer sobre esses profissionais, desses grandes grupos que tentam e impõem as piores condições de trabalho. Então, nesse dia do jornalista, quero vir aqui trazer a saudação da nossa central, a Central Única dos Trabalhadores, e dizer que nós, em todos esses movimentos, e movimentos que nós temos construído nas ruas, a gente tem pedido para o conjunto da militância que a nossa luta não é contra o jornalista, a nossa luta é contra o dono dos meios de comunicação, que esses são os nossos inimigos e não os trabalhadores. Aos trabalhadores, nós queremos, independente daquilo que eles possam, e a gente faz a crítica daquilo que é publicado nos grandes jornais, mas nós defendemos aí o trabalho, defendemos o conjunto dos trabalhadores que tem feito o trabalho nas grandes manifestações que nós temos feito em todo o país. Segundo, dizer a importância, se tem jornalista que acaba escrevendo e vende a sua força de trabalho e acaba prestando um desserviço para o nosso país, eu quero destacar aqui o trabalho de jornalistas militantes que têm feito um trabalho que é fundamental para que a gente possa, nesse momento, construir o contraponto daquilo que é construído como notícia, que são passados pela imprensa, pela TV, pelo rádio, pelas revistas e pelo jornal. Os blogueiros, uma boa parte desses jornalistas estão aqui, vocês estão de parabéns, e são um instrumento fundamental para que, nesse momento difícil do país, a gente possa fazer o contraponto e, através de vocês, pautar uma outra narrativa para a sociedade brasileira, e, inclusive, tem sido importante para a construção das nossas grandes mobilizações. Então, parabenizar todos vocês, jornalistas, e contem com a Central Única dos Trabalhadores, e contem com a nossa Frente Brasil Popular, que tem organizado as trincheiras de luta contra o golpismo, contra o atraso nesse país. Grande abraço, parabéns para vocês, jornalistas, e contem com a Central Única dos Trabalhadores na defesa dessa categoria profissional importante para o nosso país. Um grande abraço. Dando sequência, vamos ouvir o Paulo Moreira Leite. Boa noite. Como todos aqui, também é uma emoção falar aqui nesse auditório, porque a gente também teve muitas lutas aqui, combates importantes, e aprendemos muito, inclusive. Eu queria começar a falar essa minha fala, lembrando que hoje faz mais ou menos um mês que a situação política da nossa luta, da luta pela democracia, mudou. Porque foi há mais ou menos um mês, exatamente no dia 4 de março, que a polícia, num ato ditatorial, num ato criminoso, foi na casa do maior líder popular do Brasil para levá-lo coercitivamente para prestar o depoimento, e sabemos mais o quê. E, ao mexer com essa liderança, que tem a história da resistência democrática do Brasil, que tem em si a história que une a luta pela democracia com a luta pelos direitos sociais, encarnando na sua pessoa, ele colocou de pé uma reação que a gente não tinha visto até então. Aquilo que nós estamos vendo hoje, a nossa presença aqui, os atos que vieram depois, tiveram início naquela reação. Tiveram início quando a tentativa de golpe, porque nós estamos falando de um golpe, não há mais o que discutir sobre isso, não estamos falando de justiça, não estamos falando de nada, estamos falando de um golpe, que vem um golpe através de atos de judiciário, através de atos da polícia, através de atos do Congresso, que vai vir aí, nós estamos falando de um golpe que está em curso. Foi a primeira e grande resistência a isso e que veio daí. Eu acho isso importante para a discussão que vem a seguir. Porque, quando isso aconteceu, muitas pessoas que eu respeito, que eu gosto, começaram a dizer assim, esse foi o erro do Sérgio Moro. Ele errou. Ele não devia ter feito isso. Ele fez isso, ele criou uma resposta indevida, uma resposta que prejudica o próprio movimento, o próprio esforço, golpeia-se em curso no Brasil. Eu acho bom, pensar isso, mas eu acho que está errado. Porque eu acho que as pessoas que a gente gosta de ler na juventude, não é, Breno? Que a gente leu ali, ensinaram que a gente não faz um omelete sem quebrar os ovos. E não são só os revolucionários que quebram os ovos, os contra-revolucionários também. Eles têm que quebrar a ordem. Eles têm que mexer com as garantias democráticas que, teoricamente, eles têm que fazer. A gente vive num país que se tem a ilusão de que a gente teve golpes que foram limpos, que foram brandos, que as pessoas... Não! Os golpes, eles têm que quebrar a ordem. Não adianta... Não é por erro que eles quebram a ordem. É que você não dá um golpe, por exemplo, sem tocar nesse personagem. Você tem que tocar nesse personagem. Você tem que mostrar que ele é vulnerável à sua força. Senão, que golpe é esse? Tanto não é que agora nós vivemos um novo tempo. Em um mês, nós temos uma situação política que nós respiramos. Nós podemos até imaginar que nós vamos vencer esse impeachment no Congresso. Por quê? Porque existe uma resistência popular que foi para a rua, que cobrou vergonha das pessoas e que realmente mudou a situação política que vem daí. Agora, essa noção de que tem que fazer, não tem golpe sem sujeira, não tem golpe sem crime, é importante. porque, se a gente for olhar, eu estava, assim, em Brasília, acompanhando a denúncia com a qual se pretende fazer o afastamento da presidente, que é um golpe de Estado com a cobertura de um ato parlamentar, é uma sujeira. Eu vou falar para vocês. Eu tive, por obrigação profissional, mas também por curiosidade, eu li esse documento, que é o relatório do Jemir lá, como é que chama? Jovair, Jovair Arantes, é um documento criminoso, porque ele quer fazer uma acusação que ele não consegue fundamentar. E, quando ele fundamenta, ele fundamenta errado. Só para pegar, assim, uma coisa que eu acho que é importante para a gente entender do que nós estamos falando. Nós não estamos falando de uma coisa com fundamento, de uma coisa assim, ou que nem pretende, não tem. Quando a gente, quando você, houve, assim, qual que é o motivo que aquela colunista que sempre gosta de defender o mercado fala, que a grande lição, a grande importância do que nós estamos vendo é a valorização do mercado, é a valorização da austeridade, é a valorização dos controles de gastos públicos, e que isso é a mensagem política do debate sobre o impeachment no Congresso. Falso, tem uma mentira básica ali, que eu acho importante a gente saber, qual é a mentira, que é a seguinte, tudo aquilo que se chama de decretos complementares, decretos presidenciais complementares, que se diz que são atos feitos sem consulta ao Congresso, e por isso eles teriam um valor ilegal, eles seriam ilegítimos, se não até crime de responsabilidade, não é verdade, não é verdade, e assim, a presidente da República está autorizada a fazer o que ela fez, porque a única óbice que teria, o único obstáculo legal que existiria, é se aquilo fosse comprometer o déficit fiscal, a meta fiscal, e não compromete, é uma coisa assim, é pensar, sabe assim, é uma caricatura de uma prova, é uma caricatura de uma denúncia, isso é importante, porque, isso vem caracterizar qual que é a importância, é o crime, nós estamos propondo, existe a chance de passar um projeto de afastamento da presidência com base em uma denúncia que é estruturalmente falsa, não é uma discordância, ela é falsa, ela é criminosa, ela é mentirosa, isso mostra o quê? Que nós temos um debate, que é um debate que tem toda a importância de ser travado ali, é importante, primeiro, que se faça o possível para que esse relatório não seja aprovado, se for aprovado por uma diferença pequena, e se for levado para o plenário que seja por uma diferença, que não seja aprovado, que seja derrotado, porque isso implica num crime, num crime que a gente sabe o que ele pretende, sabe o que ele simboliza, aonde ele quer chegar, e isso mostra o seguinte, a importância, que é a importância decisiva daquilo que está acontecendo ao mês, está na cara, está assim, acho que é evidente para todo mundo aqui, a gente não precisa ficar falando, da importância de a gente manter e prosseguir e ampliar as mobilizações, porque acho que é só pela luta popular, só pela demonstração de que não vai ter golpe na prática é que não terá golpe, e quem vai dizer isso é o povo e somos nós aqui, por exemplo. Obrigado. Eu gostaria de convidar o doutor Lúcio França, do grupo Tortura Nunca Mais, e da Condep, para que tomasse, participasse da nossa mesa, essa é a nossa mesa, doutor Lúcio França, aí, ao lado do doutor Lúcio César, citar Paulo Rodrigo, jornalista da refundação comunista, Ralidia Carvalho, jornalista do Portal Vermelho, Carlos Eduardo, membro da Comissão Justiça e Paz e Verdade, José Códio, é isso, de um site que eu não estou conseguindo ler o nome, se alguém puder me ajudar, a Patrícia Negrão, da Secretaria da Mulher, Municipal da Mulher, o Fábio Venturini, da Associação dos Docentes da Unifesp, Tatiana Pansanato, da Mídia Ninja, Otávio Antunes, da Fundação Perseu Abramo, estou olhando tudo uma vez, a Bárbara Gância, da Folha Globo, Sati, aqui conosco, Jailton Tins, da Rádio Heliópolis, Ana Cláudia Mielke, da Intervozes, o Lilo Bukini, do site e rede do PT, Alice Vergueiro, é Ver, Verévelio, é isso, Veréveno, bom, vamos lá, Veréveno, Darfoc, todos presentes aqui conosco, sejam bem-vindos, dando continuidade, Paulo Zocchi, é a sua vez. Bom, pessoal, boa noite, queria então cumprimentar todo mundo que veio aqui para este ato, queria cumprimentar todos os companheiros e companheiras da mesa, a própria mesa nossa, que na verdade são as primeiras pessoas que assinaram e começou a circular o nosso manifesto, a composição da mesa, a amplitude dela e a qualidade dela é uma amostra do que significa esse sindicato na nossa categoria e na sociedade brasileira. Então, é uma verdadeira reserva moral da sociedade brasileira que a gente consegue reunir aqui hoje. Eu queria dizer que, primeiro, a gente lançou há três semanas o nosso manifesto, ele teve uma importante repercussão social, a gente já passou de dois mil aderentes jornalistas, duas mil assinaturas de jornalistas e a gente, na quinta-feira de semana passada, como o André falou, a gente participou com uma delegação do ato do Palácio do Planalto para entregar o manifesto à presidente Dilma Rousseff, então, estava eu, Aldalio, a Rose Nogueira, que está vindo para cá, mas está em um voo e o Fernando Moraes também estava lá. Então, eu acho que ele cumpriu o papel, cumpriu o papel já de cara de se colocar diante da sociedade, de ter repercussão, de citar discussão e de ser uma trincheira contra o golpe. E o que eu queria dizer, primeiro, é o seguinte, evidentemente, o que motivou e o que nos motiva aqui é a defesa da democracia no nosso país. E a questão que o Paulo levanta, ela é relevante sobre a discussão, porque, evidentemente, a gente está com uma sociedade, assim, com uma polarização social e, é claro, que cada um de nós aqui, seja na família, no local de trabalho, na vizinhança, se depara o tempo todo com a necessidade de discutir o que está acontecendo, obviamente. E eu falo de uma maneira muito simples, que é o jeito que eu enxergo a questão, é que o governo da presidente Dilma Rousseff foi legitimamente eleito nas últimas eleições, legitimamente eleito. Independente da avaliação que a gente faz sobre o governo, houve uma decisão de uma elite, da oposição, dos partidos tradicionais, de inviabilizar o governo dela, de inviabilizar. E isso chegou agora, desagou agora, foi todo um processo político, numa tentativa de golpe, então tem um golpe em curso. E, na verdade, o que os caras buscam é um pretexto. Então, é óbvio que eles estão com diversas possibilidades partindo de pretextos, porque o objetivo é derrubar o governo, é trocar o governo, é botar abaixo o governo do PT e é criminalizar o PT, os partidos de esquerda e os líderes desse partido, a começar pelo Lula. Então, tem um objetivo aí. E a maneira pela qual a discussão no Congresso e na comissão do impeachment se fez é uma amostra disso, porque é uma farsa. Os argumentos, a discussão sobre que é um absurdo o negócio das pedaladas, não tem lugar, porque ali o que os caras querem é ter uma votação que derrube a presidente, um abraço. E vão se esforçar o máximo possível para dar isso uma aparência de legalidade. Evidentemente, a peça-chave disso é a Operação Lava Jato, é uma operação que sai a partir do aparelho judiciário do Estado brasileiro. A gente, no nosso manifesto, incorporou um pouco a formulação que fizeram os juristas que levantaram inicialmente o manifesto e que teve o ato no Largo de São Francisco, dizendo claramente que a Operação Lava Jato tratora os preceitos democráticos da justiça. ela passa por cima da neutralidade da justiça, do direito de defesa, da presunção de inocência. Então, ela vai aterrando cada um desses direitos democráticos com objetivo político, com objetivo político. E, na sexta-feira passada, ao conduzir o companheiro Breno Altman a uma condição coercitiva e ir na casa dele e levar todo o material que ele tem de trabalho, ela fez mais uma violação, que é a violação de um direito nosso aqui, que é a violação do sigilo de fonte do jornalista, que é um direito democrático, constitucional. Então, é mais um que se soma, o companheiro vai falar sobre esse assunto e eu vou deixar para ele desenvolver esse problema. Mas o nosso sindicato imediatamente se solidariza com o companheiro e denuncia a quebra do sigilo de fonte. E eu queria só para falar desse pedaço dizer o seguinte, evidentemente, nós estamos pelo combate à corrupção, nós estamos pelo combate a corruptos e corruptores, mas, evidentemente, respeitando as regras democráticas do direito, com processo legal, com direito de defesa, que é o que todo cidadão tem que ter uma democracia que merece esse nome. Bom, segundo ponto que eu queria abordar aqui, deixa eu ir olhando aqui como é que está o meu tempo. Segunda coisa que eu queria abordar é o seguinte, na nossa categoria, como vocês podem calcular, o nosso sindicato está fazendo um trabalho sindical na base de todas as empresas. Então, a gente está dentro da Edidora Abril, que é onde eu trabalho, a gente está dentro da rede, a gente, ontem, estava fazendo um plebiscito da campanha salarial dentro da Rede Globo, distribuindo o nosso manifesto para todo mundo. Então, a gente está dentro dos grandes veículos de comunicação representando os jornalistas. Evidentemente, há quem discorde do nosso manifesto, há quem discorde da posição que o sindicato está tomando com relação a essa questão e, para nós, isso aí é uma questão tranquila, a gente tenta levá-la com muita tranquilidade. Por quê? Porque, obviamente, o sindicato deixou isso claro desde o começo. O sindicato representa e busca representar a luta para representar o conjunto da sua categoria. Que é claro que, do ponto de vista político e ideológico, tem posições de A a Z. Todo o espectro político e ideológico está na base da nossa categoria e é representado ou a gente se propõe a representar no âmbito de um sindicato. mas a posição desse sindicato é uma posição que, primeiro, é uma posição que a diretoria toma e orienta para um debate na categoria. E, segundo, é uma posição que tem uma tradição na história desse sindicato. Então, a gente está no auditório Vladimir Herzog. A gente está no auditório e é desse auditório aqui que os jornalistas saíram para enfrentar o regime militar. e a nossa posição calcada nessa tradição e nessa história que está representada aqui nesse conjunto de pessoas é uma tradição dos que falam ditadura nunca mais. Nunca mais ditadura no Brasil. E é essa solidez que a gente debate com os nossos associados, com a nossa base, com a nossa categoria. E, com muita tranquilidade, e repito, a gente vai dentro da Rede Globo panfletar com todo mundo, discutir com todo mundo inclusive com aqueles que não concordam com a nossa posição e que eu não acho que é a maioria dos jornalistas da Globo. Eu acho que é a minoria dos jornalistas. Terceira coisa. Um aspecto importante para debater com os jornalistas é o segundo ponto aqui do título do nosso manifesto que é a defesa da democracia e dos direitos sociais. Dos direitos sociais. Porque a defesa da democracia para nós, para um sindicato e para a classe trabalhadora tem um conteúdo importante de defesa das condições de vida e dos direitos que ela tem. Então, o que acontece? Os golpistas não disfarçam que querem avançar na privatização do patrimônio público. Começou a articulação do golpe no Congresso, rapidamente já tinha o acordo para entregar o pré-sal, já está caminhando o projeto de entregar o pré-sal para as multinacionais. o projeto de terceirizar, de generalizar a terceirização da mão de obra já está lá engatilhado. O projeto Ponte para o Futuro que eles articulam com o programa do golpe já fala claramente questionar os direitos trabalhistas. O negociado prevalece sobre o legislado que é a senha para questionar 100% do que é a CLT. então o programa econômico do golpe é o ataque em regra aos direitos trabalhistas. Então qualquer sindicato digno do nome tem que ter uma posição contra o golpe e defesa da democracia porque esse é o terreno que permite qualquer sindicato defender seus trabalhadores. Então isso para nós é uma dimensão essencial desse manifesto que a gente levanta. E para finalizar eu queria falar o seguinte como jornalistas profissionais a gente não pode deixar de denunciar o papel nefasto que as grandes empresas de comunicação têm na atual crise. Primeiro a reflexão elas são beneficiadas pelo fato de que o artigo 220 da Constituição que diz explicitamente que é proibido o monopólio oligopólio na área de comunicação no setor de comunicação ele jamais foi regulamentado 26 anos depois da Constituição ter sido aprovada. Então o que acontece as empresas os grandes meios de comunicação se apoiam no poder que eles têm da mídia para fazer uma campanha nesse momento pela derrubada do governo contra o governo federal. ou seja para ser uma 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 ferramenta auxiliar desse golpe que está em andamento. Quando as empresas são criticadas o que elas falam? Liberdade de imprensa liberdade de imprensa mas veja nós somos sindicato nas nossas convenções coletivas a gente se bate para ter uma cláusula que se chama cláusula de consciência que é a cláusula que permite qualquer jornalista legalmente por acordo coletivo se recusar se associar a qualquer matéria que fira ética profissional que contraria a realidade dos fatos que contraria a apuração do jornalista ou seja uma cláusula que permite ao jornalista resistir a manipulação antiética do seu trabalho e essa cláusula as empresas não aceitam colocar uma convenção coletiva não aceitam por quê? porque elas afirmam que elas são empresas e que ali mandam o dono e os empregados obedecem então elas viram e pendiam o trabalho jornalístico a essência do que é o jornalismo então é assim que esse sindicato se coloca publicamente sobre esse problema porque ele diz nas manifestações ele fala é necessário respeitar o trabalho do jornalista é um trabalhador assalariado evidentemente a gente está totalmente de acordo em protestar contra a linha editorial das empresas que são responsabilidade das empresas e a gente denuncia a intimidação reinante hoje em uma série de redações de grandes empresas grandes grupos de mídia hoje nacionalmente falando para finalizar eu queria dizer o seguinte para vocês a gente aqui conversou de ter duas propostas aqui para fazer para todo mundo primeiro que desse ato a gente possa sair formando um comitê de jornalistas contra o golpe comitê aberto todo mundo que quiser participar está convidado e a gente está propondo assim para o negócio começar fazer uma reunião na próxima terça-feira 19 horas aqui nesse espaço então todo mundo aqui nessa sala está convidado quem quiser participar do comitê contra o golpe a gente vai se reunir vai discutir o que está acontecendo e vai tirar propostas encaminhamentos para reforçar a luta mobilização contra o golpe e a segunda coisa é o seguinte a gente vai estar começando numa campanha de arrecadação de fundos para essa atividade nossa a gente tem um sindicato em situação financeira muito difícil então a gente decidiu que para reforçar o caixa dessa atividade a gente vai arrecadar fundos então fazendo um apelo para todo mundo que quiser botar o seu nome ou no seu nome aqui nesse nesse livro aqui eu e o companheiro vital cadê o vital eu e o companheiro vital já começamos aqui a doação de fundos então quem quiser eu peço que circule no plenário vai colocando a doação no saco vai botando seu nome botando o valor ali da arrecadação então para finalizar eu queria dizer que os jornalistas nesse sentido assinam esse manifesto e a nossa vamos dizer a nossa mensagem é super clara a gente quer um Brasil mais justo mais desenvolvido a gente quer um Brasil mais independente mais soberano viva a democracia não ao golpe é isso aí queria convidar a companheira diretora desse sindicato foi também presidente da tortura nunca mais e da condep Vilma Amaro ela já está em pé esperando bom eu como presidente do grupo tortura nunca mais e a gente lutou contra a ditadura eu quase com 70 anos eu não esperava que a gente estivesse recomeçando uma luta semelhante contra um golpe e naquela época a gente ainda tinha o jornal Última Hora que não tem mais mas nós temos felizmente os blogueiros o jornalismo sindical as rádios comunitárias que muitas vezes são perseguidas para poder fazer o contraponto a essa empresa vou repetir aqui golpista submetida aos interesses de logopólios que a gente sabe muito bem o que pretendem sequer tem o sentimento de brasilidade por exemplo quando atacam a Petrobras em vez de defender a Petrobras e o pré-sal se colocam a favor de interesses estrangeiros então assim realmente eu não vou repetir aqui que é uma vergonha o que a gente tem de mídia hoje e a gente precisa se organizar para fazer uma rede uma rede da legalidade como houve na época em que se tentava impedir a posse do Jango e essa rede integrada pela rádio Guaíba a rádio Marinho que Veiga e depois na época do Jango já a rádio Marconi Paulo Canabrava foi a grande figura dessa rádio inclusive que politizou muitos brasileiros inclusive eu então eu acho que é o momento de a gente se organizar para isso não quero dizer que a gente não tem um governo bolivariano para a classe média os setores de direita estaram com tanto ódio desse governo eu acho que é um ódio atávico um ódio histórico um ódio ideológico e também porque nós temos uma presidente mulher então eu acho que os preconceitos machistas que a gente tem visto na internet espelham bem o que a mídia anda fazendo com a cabeça do povo brasileiro uma verdadeira lavagem cerebral então a gente que esperava que depois de tantos anos tivesse condição de viver num país democrático estamos de novo nessa luta e eu fiquei muito contente com o manifesto aqui do sindicato e eu vi várias manifestações de jornalistas dizendo puxa eu tenho orgulho de ser jornalista tenho orgulho porque o sindicato está defendendo a democracia novamente a gente teve aqui uma comissão da verdade em que a gente ouviu vários depoimentos de jornalistas perseguidos torturados muitos mortos agora esse processo parece que começa aqui com o Breno Altman sendo conduzido com o blogueiro também sendo processado blogueiros perseguidos então assim eu espero que esse processo se detém imediatamente porque foi uma dura luta a gente conquistar a democracia eu mesmo fui exilada a Rosi Nogueira que deveria estar aqui mas está com a presidente Dilma oferecendo o apoio das mulheres também foi presa passou por momentos muito difíceis que marcaram sua vida então eu acho que a gente tem mesmo que ficar na resistência e eu fiquei muito contente porque eu fui na manifestação de Brasília enquanto esteve aqui na Seteva de Brasília e eu vi a diferença da manifestação dos coxinhas era gente muito pobre era uma coisa assim emocionante gente muito pobre todos os grotões do Brasil cidades que eu nunca tinha ouvido falar do Amazonas do Pará da Rondônia que viajaram dezenas de horas para chegar ao local e a gente também não pôde nem parar ali na esplanada inicialmente que a polícia não deixou ficamos ali no Mané Garrincha que é bem longe mas até foi bom porque a passeata foi feita até esplanada foi muito bonita foi emocionante mesmo com muita gente a gente via gente pobre gente que teve alguns benefícios do governo Lula até as pessoas falavam puxa eu sou pobre mas meu filho está na faculdade estou muito grata a esses governos então assim o que acontece além do preconceito contra a presidente Dilma que está sendo torturada esculhambada e graças a Deus ela realmente tem força porque quem passou pela tortura da ditadura sabe o que é e tem força ela não vai renunciar não pensa os coxinhas que ela vai renunciar porque não vai e também eu quero dizer do preconceito contra o ex-presidente Lula porque ele era o que eu sei que ele vendia ele vendia tapioca quando menino no Guarujá então imagine o preconceito um operário um grevista voltar à presidência da república então eles não aceitam embora esse operário tenha sido considerado pela revista Time um dos melhores dirigentes do mundo do mundo isso hoje é esquecido e tentam enxuvalhar a honra lavar a cabeça das pessoas fazendo crer que ele é uma pessoa que cometeu alguns erros eu acho que isso é uma é de uma violência fascista jamais vista comparável realmente ao que houve antes do golpe de 64 então eu queria deixar aqui a minha saudação a minha entusiasmo pela presença aqui de todos vamos continuar na luta vamos criar uma rede da legalidade aqui nós temos do nosso grupo Tortura Nunca Mais o Lúcio França temos vários jornalistas a Denise Fon a Rose Nogueira eu que estou presidente e também queria saudar que a luta do nosso ouvidor da polícia que tem denunciado com muita coragem as chacinas que tem ocorrido na periferia porque a gente foi criado como quanto grupo para defender os presos políticos mas hoje nós estamos na luta contra as chacinas e contra o genocídio da população preta e pobre e felizmente nós temos um ouvidor que é da Comissão de Justiça e Paz que tem realmente denunciado esses ataques praticados pelo governo do Alckmin e pela polícia militar então eu quero deixar aqui a minha saudação a todos minha alegria por ver todo mundo disposto a lutar e quero lembrar que esse dia do jornalista foi instituído pela ABI remetendo ao Líbero Badaró que foi uma pessoa que defendia a liberdade de imprensa e foi assassinado então nós temos um exemplo de que a luta pela liberdade de imprensa é uma luta bastante difícil e a gente tem que ter muita força para resistir e olha não vai ter golpe não vai ter golpe gente vamos gritar não vai ter golpe não vai ter golpe vai ter luta obrigado eu estava esperando quem seria o primeiro a falar a frase da faixa ali não vai ter golpe vai ter luta foi a Vilma Amaro que puxou queria convidar o presidente da Jaesp Amadeu Memulo para fazer uso da palavra eu tomaria liberdade de cumprimentar a todas as jovens todos os jovens aqui presentes e aqueles um pouco mais avançados de idade na figura do lendário Aldalho Dantas e queria dizer o seguinte como jornalista eu estou com 77 anos e sou eu acho que um dos mais jovens da associação dos jornalistas veteranos aqui do sindicato e eles me exploram para poder trabalhar mas com essa experiência de vida eu tenho quase 55 anos na carreira misturado um pouco como a de publicitário eu tenho visto muitas coisas e chego aos 77 anos vendo que nós não mais estamos lutando contra a baioneta não estamos lutando mais contra o canhão o golpe militar terminou nós entramos num processo de esperança democrática que deixou a muitos de nós evidentemente talvez a todos aqui dessa sala esperançosos alegres confiantes no futuro eu lamento desculpe mas ontem nós saímos de uma festa comemorando o nosso dia do jornalista aqui nessa sala e hoje é o nosso dia e hoje eu me vejo junto com vocês diante de um quadro terrível não é mais o homem fardado armado que está invadindo casas prendendo sumindo com pessoas nós estamos passando por um momento terrível em pleno princípio ou em plena gestão democrática então eu fico triste falo com orgulho não vai ter golpe vai ter luta mas falo com uma tristeza profunda esta frase em 2016 depois de duas gestões do Lula onde a nossa grande esperança era com este exemplo dele de que nada mais aconteceria do que aconteceu no passado nesse país com as pessoas mais necessitadas eu falo em nome dos meus associados dos meus colegas dos meus eu digo dos meus velhinhos nós não temos muitas velhinhas porque naquela época não tinha muitas moças não tinha muitas mulheres no jornalismo mas eu tenho certeza que eu falo em nome deles porque temos conversado eu hoje eu peço desculpas mas eu hoje eu estou com o coração pesado eu não imaginava chegarmos de novo a esta fase eu tenho uma arma comigo uma bengala não tenho olho esquerdo tenho problema de locomoção tenho problema de diabetes eu estou cheio de pré-existente mas contem comigo eu tenho estado sempre à disposição mas triste triste obrigado eu tenho eu tenho que sair para não ficar me acompanhando na reunião vamos lá bom dando continuidade a Maria Inês Nassif por favor boa noite eu não sou muito boa de falar em público não mas eu vou dar uma arriscadinha aqui é o seguinte eu também eu acho que todos nós estamos com o coração pequeno a gente não imaginava a nossa geração imaginava que já tinha dado a sua cota né estamos nós aqui de novo agora eu acho que nós estamos com um desafio duplo nós jornalistas nós estamos com um desafio de ser parte ativa na resistência e a palavra é resistência não existe outra né não é luta é resistência nós precisamos resistir essa ofensiva fascista estamos vivendo um clima de pré-fascismo e temos que ter muita clareza disso né e eu acho que e a parte pior disso eu acho que é a segunda que de alguma forma o jornalismo ela é parte desse clima horroroso que se criou nesse país né nós estamos purgando os erros de não ter de termos nos curvado ao monopólio da mídia nós estamos gente nós somos temos uma responsabilidade tão grande nisso que nós não podemos falhar inclusive não podemos falhar numa tarefa pedagógica em relação aos nossos colegas que hoje estão em redação sabe não é desculpável que que eles mesmo sendo pagos por esses patrões eles vêm com esse tipo com o tipo de argumento golpista não é desculpável essa luta tem lado é o lado da democracia e o lado contra a democracia isso tem que ficar muito claro é um papel pedagógico que a gente tem que cumprir agora eu acho que para no mínimo reduzir a nossa responsabilidade nesse momento tão triste que a gente está passando né é triste porque tem uma ofensiva de golpe mas é triste fundamentalmente porque a mídia criou esse clima então vamos à luta mas vamos à luta muito conscientes de que a nossa responsabilidade como jornalistas é dupla nisso aí queria anunciar alguns números aqui citar a presença do Fred Guedini cadê o Fred Guedini eu vi ele ali está aí Fred Fred Guedini você faz parte dessa mesa que se estende até essa fileira que é uma mesa muito grande por favor dessa mesa citar João da Costa Chave Júnior da Sindicato do Centro da Unesp o Geraldo Jorge Sardinha do blog Os Irredentos Maria de Lourdes Moraes da ONG Estudos sobre a Destruição do Mundo Raquel Moreno que acabou de chegar está presente aqui com grande destaque no movimento de mulheres do movimento social e também citar a Geisa de A Féria a Viúva do jornalista Lourenço de A Féria agora nós vamos ouvir uma a vítima que nós temos aqui ao vivo e a cores do Moro a vítima do Moro Breno Altman por favor vem companheiros e companheiras antes de mais nada eu queria agradecer ao presidente do sindicato Paulo Zocchi a toda a diretoria pela nota solidária firme e generosa contra a minha condução coercitiva na última sexta-feira é um evento menor perto da cadeia de fatos que caracterizam a escalada conservadora e golpista no país apenas revela que nós estamos diante de uma ofensiva conservadora que não hesita em pisar nas garantias constitucionais e democráticas para derrotar o campo progressista e impor um brutal retrocesso ao nosso país eu fui despertado pela voz da minha companheira ao telefone dizendo que a polícia federal havia chegado a minha casa por volta das seis da manhã e já havia levado o computador com matérias discos rígidos cadernetas de anotação no dia seguinte ao aniversário do golpe de estado de 64 no dia seguinte a manifestação de 200 mil pessoas em Brasília que lembrava o golpe de estado para dizer golpe nunca mais e que isso ocorria mais uma vez ao dar no dia primeiro de abril o dia da mentira onde a direita vira e mexe resolve aprontar das suas fui eu lá a superintendência da polícia federal prestar um depoimento ridículo de uma hora na qual as primeiras perguntas eram há quanto tempo eu era jornalista e há quanto tempo eu era filiado ao partido dos trabalhadores eu entrei na superintendência da polícia federal do mesmo jeito que eu saí sem saber do que que estavam me acusando sem ter visto qualquer indício ou prova que justificasse minha condução coercitiva àquela delegacia e sem ter jamais recebido qualquer intimação para depor normalmente no inquérito que havia sido aberto em janeiro e tudo isso ocorreu ou nada disso aconteceu por um simples motivo eles precisam de espetáculo o golpe precisa de espetáculo a escalada da operação lava jato que fornece o combustível para ofensiva conservadora a escalada da lava jato é baseada na criação de fatos que permitam alimentar a conspiração de direita para o golpe constitucional que tramam no parlamento e no tribunal superior eleitoral ela é hoje pura e simplesmente não uma trincheira de luta contra a corrupção mas um cancro nas instituições democráticas uma caverna de conspiração uma coalizão dos setores repressivos do estado para criminalizar a esquerda o partido dos trabalhadores os movimentos sociais para criar o clima de golpe no país e permitir que as forças progressistas sejam acuadas e afastadas do poder apesar de tudo isso companheiros e companheiras eu não tenho o coração triste eu tenho o coração feliz porque nós estamos resistindo eles achavam que a gente não resistiria que passariam por cima das conquistas dos últimos anos e que saiam por cima da constituição de 88 sem maior luta como se estivessem atravessando o jardim da praça dos três poderes e nós estamos sendo capazes de sair das cordas e reagir nós temos que resistir e denunciar eu estava ali na superiores da polícia federal querendo sair logo mas não para consultar meu advogado coisa que eu acho que eu só fui fazer uns quatro ou cinco dias depois eu queria sair rápido para fazer o modesto papel que me cabia a todos nós que é denunciar a escalada golpista e a violência da operação Lava Jato nós temos que resistir e denunciar e nós jornalistas em especial temos que resistir e denunciar em cada canto e com o instrumento que tiver ao nosso alcance o país vive uma batalha histórica aproxima-se uma batalha decisiva para garantia da democracia e da constituição eles desejam quebrar a constituição para impor um brutal retrocesso nas conquistas sociais econômicas e políticas do povo brasileiro eles desejam arrebentar com os movimentos sociais e hoje nós já temos sinais do que nos espera se não formos capazes de derrotá-los lá no Paraná em quedas do Iguaçu na tarde de hoje numa emboscada entre jagunços e a polícia militar dois militantes do movimento sem terra caíram mortos e cinco feridos na Paraíba já havia sido morto um outro companheiro eles estão trazendo a violência de volta para a cena política do país eles desejam quebrar a coluna vertebral do campo popular e nós estamos respondendo em todo o país crescentemente com essas palavras de ordem com o sindicato nesse auditório lendário aqui atrás não vai ter golpe vai ter luta a nossa obrigação é resistir a nossa obrigação é lutar a nossa obrigação é jamais abaixar a cabeça a nossa obrigação é mais uma vez na nossa história derrotar o golpismo derrotar as elites desse país e garantir que se abra o caminho para aprofundamento das mudanças democráticas e sociais pelas quais o nosso povo tanto aspira muito obrigado companheiros eu quero fazer um um intervalo pequenininho para perguntar até qual era a linha de publicações que a editora que o meu pai que a gente publicou vamos lá gente gente a Maria Carolina Trevisenza está aqui conosco lá de jornada livres o José Carlos Júlio da Brigada Rezog eu tenho uma saudação do Sérgio Gomes que nos manda na verdade um recado está no hospital ele está hospitalizado fez uma cirurgia ele diz o seguinte há três anos foi inaugurada a praça memorial Vladimir Rezog em pleno quarteirão da Câmara Municipal de São Paulo bem na esquina da rua Santo Antônio com a Praça da Bandeira desde então ali tem ocorrido algumas manifestações significativas para a luta permanente pela democracia pela justiça contra a violência pelo direito à informação até o final desse ano esse espaço público estará ostentando um painel com o nome de todos os jornalistas ganhadores do prêmio Vladimir Rezog e a relação completa dos mil e quatro colegas que tiveram a coragem de em janeiro de 1976 de publicar o manifesto em nome da verdade que desmontava ponto por ponto o relatório do segundo exército que falsificava os fatos afirmando que Vlado tinha se suicidado ali também teremos duas criações do grande Elifas Andreato a reprodução em ponto grande do troféu Vladimir Rezog e a escultura Vlado Vitorioso encomendada pelas Nações Unidas por ocasião dos 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos mas também está previsto que a banca de jornais instalada em frente à Praça Memorial será batizada de banca jornalista Vladimir Rezog é que isso aconteceria no dia 7 de abril no dia dos jornalistas seria hoje como sabemos isso não foi possível mas talvez quem sabe isso pudesse ser solenemente aprovado pelos que estão hoje e definissem uma nova data na data do aniversário do sindicato lhe sugere no dia 15 de abril para que isso viesse a acontecer em breve de minha parte é até uma reivindicação egoísta para o meu encontro hospitalizado envio-lhes as saudações mais afetosas e uma proposta que poderia ser considerada meio despropositada para comemorar este nosso dia tentar a sindicalização de cada um dos 89 jornalistas profissionais que foram agredidos pela polícia militar desde julho de 2013 com balas de borracha estilhaços e bombas e cacetetes todos durante o legítimo e honroso serviço de repórteres vamos dar continuidade a nossa lista Guto Camargo secretário-geral da FENAG e ex-presidente do sindicato dos jornalistas por favor boa noite boa noite a todos boa noite aos colegas aos jornalistas os jornalistas e os demais convidados porque nós não temos só jornalistas hoje aqui nesse espaço eu gostaria de primeiro esclarecer que eu estou apresentando a Federação Nacional dos Jornalistas o presidente da Federação Nacional dos Jornalistas está em uma reunião na Bruxelas representando o Brasil na Federação Internacional dos Jornalistas onde inclusive ele é portador de um documento sobre a situação política do Brasil e pretende sair de lá com uma moção aprovada em apoio à luta pela democracia aqui no nosso país e o segundo ponto que eu gostaria de falar também se refere a uma pequena história que me lembrei agora eu li há um tempo atrás não lembro exatamente quando nem quem eram os atores que um prisioneiro que havia cometido vários crimes vários delitos queria dar uma entrevista para um jornalista que havia escrito sobre os crimes dele disse que ele deveria ouvi-lo porque ele tinha obrigação de ver os dois lados da história e ele falou assim eu vou entrevistá-lo e foi entrevistar e aí quando ele falou a história ele falou assim ótimo eu ouço seu depoimento mas a minha função não é dar dois lados da história a minha função é ser objetivo quanto a realidade e objetivamente está provado que você assassinou não você é um assassino então objetivamente hoje nós temos um movimento golpista objetivamente existe um ataque às instituições objetivamente a democracia está ameaçada a função do jornalismo então é objetivamente ouvindo os dois lados procurar a realidade dos fatos procurar a verdade e não simplesmente apresentar de uma forma crítica ou de uma forma como se tudo tivesse a mesma importância pública as versões os jornalistas dos grandes meios infelizmente não estão fazendo isso mas não estão fazendo isso porque degeneraram não estão fazendo isso porque há uma estrutura empresarial que impede que a objetividade jornalística seja feita que a objetividade jornalística seja apresentada este é o problema do jornalista atual do jornalismo atual porque o jornalista efetivamente se encontra numa situação de submissão a essa estrutura jornalística este é o drama do jornalista no dia 7 de abril efetivamente não estamos prestando o trabalho jornalístico que é que a sociedade brasileira precisa e que os jornalistas querem e devem fazer por isso esse ato aqui no dia do jornalista afirmando que não vai ter golpe é um ato que tem que fazer com que os jornalistas assumam o compromisso não de defender o governo mas o compromisso de defender objetivamente as conquistas democráticas do Brasil objetivamente defender os princípios éticos da profissão objetivamente cumprir o papel social da sua profissão é isto que deve ser cobrado dos jornalistas e para cobrarmos dos jornalistas objetivamente temos que deixar claro qual é o papel das grandes empresas de jornalismo é claro que há uma luta desigual no interior das redações há uma luta desigual entre o jornalista assalariado e o seu empregador que lhe paga o salário aliás essa luta se repete em todas as empresas se repete nas instituições em geral mas é por isso que o jornalismo como outras profissões precisa ser regulamentada porque a defesa do jornalista contra esse estado de coisas é aquilo que o Paulo disse uma estrutura sindical que possa lhe oferecer pontos de apoio nessa situação que possa lhe resguardar e uma regulamentação que lhe garanta a proteção quanto aos empregadores e que terá reflexos na sociedade porque limitar poder é transformar a sociedade tornar a sociedade mais democrática então no dia dos jornalistas nós temos que deixar este recado e seria só de falar mais duas palavras sobre uma das coisas constitutivas da profissão da nossa profissão que é o sigilo da fonte sigilo da fonte é uma ferramenta do jornalista para que a sua fonte seja protegida não é algo para beneficiar o jornalista é para proteger a fonte para que ela possa oferecer informação para o jornalista trabalhar a matéria objetivamente chegando àquelas conclusões que nós falamos hoje se desvirtuou esse princípio porque se constrói matérias supostamente a partir de sigilos da fonte que são mentirosas se constrói se deturpa o sigilo da fonte para que possa tentar justificar através da fonte um argumento uma ideia predeterminada isso não é sigilo de fonte isto é destruição de um princípio de uma ferramenta de trabalho que nós temos e para fazer frente a isso há por isto que a profissão de jornalista precisa de um uma base ética precisa de uma base deontológica precisa de uma base porque cabe ao jornalista usar esta ferramenta que é a liberdade que é o sigilo da fonte para construir esta matéria para prestar informação para a sociedade e não o contrário isso não é instrumento para que seja usado para se apresentar versões ou interesses isso não é papel do jornalista jornalista tem que ter acesso à fonte para poder construir a busca da verdade e a objetividade da informação esses são problemas que eu simplesmente apresento aqui porque são problemas que nós jornalistas teremos que resolver para que a gente consiga fazer aquele bom jornalismo o jornalismo do qual todos os profissionais se orgulham e do qual a sociedade se orgulha de ter esta é a missão dos jornalistas este é o desafio e fica a objetividade jornalista exige que a gente trate as coisas como elas são então se é golpe tem que ser chamado de golpe eu tenho o Paulo o Paulo o Paulo deu uma avisada aqui foi precisar sair que ele tem que viajar ainda agora então ele fica à vontade por favor Paulo muito obrigado pela sua presença aqui em São Paulo veio de Brasília para cá para isso muito obrigado o Antônio Marcos Soldera do blog Notícias Popular está aqui entre nós eu queria convidar o Miro Borges para fazer uso da palavra onde está o Miro boa noite a todos e a todas primeiro gostaria de parabenizar o sindicato dos jornalistas e a federação dos jornalistas pela realização dessa atividade no dia dos jornalistas nesse auditório que é um símbolo da luta pela democracia e pelo bom jornalismo no Brasil então eu queria parabenizar a parabenização se deve a porque é uma atitude corajosa porque afinal de contas fazer um ato no sindicato dos jornalistas no dia dos jornalistas tem a ver com uma crítica ao principal na minha opinião o principal centro golpista no Brasil que são as empresas de comunicação então isso é uma atitude corajosa nós estamos fazendo um ato de trabalhadores que são assalariados alguns se acham às vezes podem se achar reis mas comem mortadela não é isso? podem até arrotar caviar mas comem mortadela fazer um ato num sindicato que tem os trabalhadores de principal partido da oposição no Brasil que é a mídia o principal partido da oposição no Brasil que é a mídia isso é um ato de coragem o sindicato está de parabéns pela atitude que vem adotando eu fico pensando o que seria o juiz Sérgio Moro da primeira instância de justiça se não fosse a mídia eu fico pensando o que seria a operação Lava Jato com todas essas arbitrariedades esse juiz Sérgio Moro já era para ter sido escurraçado todas as arbitrariedades que vem cometendo sem a mídia eu fico pensando o que seriam essas pessoas que vão à rua berrar pela volta da ditadura pela volta do CCC por mais tortura sem a mídia a mídia incentivou a mídia chocou esse ovo da serpente na sociedade brasileira então realizar um ato como esse aqui nos sindicatos jornalistas é um ato de coragem é um ato de dignidade é um ato para levantar o seguinte o papel que os empresários que os barões da mídia vem cumprindo no Brasil é um papel nefasto de regressão civilizatória é um papel que coloca em risco os poucos avanços que nós tivemos nesse período o que está em discussão não é se gosta ou não gosta da Dilma se gosta ou não gosta dos partidos que estão na base do governo o que está em discussão na minha opinião é defesa da democracia o que está em discussão na minha opinião é evitar uma baita regressão de ódio no Brasil ódio que tem atingido jornalistas da grande imprensa jornalistas que quando adotam uma postura corajosa se manifestam são alvo de campanhas de difamação de agressões cito aqui a agressão recente sofrida pelo jornalista Juca Kfuri na sua própria casa e poderia citar vários outros então isso é um ato em defesa da democracia um ato contra esse processo de ódio de preconceito de regressão de fascismo no Brasil e é um ato em defesa das nossas conquistas companheiros a questão que está em jogo nesse debate todo no Brasil não é corrupção porque se fosse corrupção não daria para ser dirigido pelo correntista suíço Eduardo Cunha se fosse corrupção não daria para ser dirigido por esse bandido do Jovair de Goiás mais sujo do que pau de galinheiro a questão não é corrupção a questão é projeto de país o que esses caras querem é voltar ao poder para instalar o seu projeto e instalar o seu projeto é retirar direito dos trabalhadores é sabotar a soberania do Brasil é descriminalizar os movimentos sociais é isso que está em discussão volto a dizer parabéns ao sindicato dos jornalistas parabéns à federação dos jornalistas pela coragem de realizar esse ato queria convidar o professor Lalo Leal filho meus caros companheiros e companheiras alguns já disseram aqui que nós nós da nossa geração não poderíamos imaginar que voltaríamos a este auditório e a outras trincheiras aqui nas cidades brasileiras para defender a nossa sociedade de um golpe de estado infelizmente nós estamos tendo que fazer isso e curiosamente já que estamos entre jornalistas a maioria aqui presente estamos tendo que voltar a outras situações que também pensávamos que não iríamos reviver jamais eu poderia imaginar que hoje no Brasil para entender o que se passa neste país eu tenho que ouvir e ler a BBC de Londres ou ler o jornal é o país era isso que fazíamos e aqueles que viveram este tempo lembram-se dos negros tempos da ditadura eu me lembro do companheiro Chico Mendes pouco antes de ser assassinado dando uma entrevista para o jornal da CUT dizendo que ele ouvia lá no Acre durante a ditadura a rádio central de Moscou e a voz da América a voz da América louvando a ditadura que tinha reconduzido o país o Brasil a democracia e a rádio central de Moscou denunciando as torturas denunciando as prisões que a ditadura fazia aqui e eu complemento que não foi só a ditadura brasileira que nós tínhamos que ouvir pelas rádios estrangeiras eram as ditaduras da América Latina eu lembro eu mesmo ouvindo a BBC de Londres para saber o que estava acontecendo em 1973 no Chile no golpe que levou aquela ditadura sangrenta do governo Pinochet não poderíamos esperar que isso voltasse a acontecer no Brasil infelizmente está acontecendo concordo com os companheiros que dizem que há uma estrutura e é a estrutura nós estudamos isso há tanto tempo essa estrutura hegemônica de poder que faz com que apenas uma visão de mundo e não é só política é comportamental é social percorra toda a sociedade brasileira e se transforme no modelo único de pensamento através dessa mídia mas há mais que isso e como nós estamos aqui junto com vários companheiros jornalistas companheiras jornalistas é preciso dizer que também temos nós muita responsabilidade nesse trabalho não é o Otavinho nem os filhos aqueles que não tem nome do Roberto Marinho que colocam as matérias no ar ou escrevem os textos da redação são companheiros nossos são colegas nossos companheiros não companheiros é mais forte são colegas nossos que colocam no ar as matérias no rádio e na TV são colegas nossos que escrevem nos jornais até editoriais porque não foi Otavinho que escreveu aquele jornal editorial da primeira página foi o empregado dele que escreveu aquilo na primeira página da Folha pedindo a renúncia da presidente Dilma Rousseff aí nós temos que pensar e eu vejo três de três tipos de atuação dos jornalistas muito nítidos na mídia brasileira hoje o primeiro é desses sabujos que se vendem aos patrões que assumem a identidade e até e até a gente conversava hoje no programa Ver TV com a Inês até assumem psicologicamente a posição do patrão assumem isso com muito gosto ganham altos salários querem viver as celebridades passam a ser convidados para a ilha de caras se acham se acham parte da burguesia nacional e bem lembra a professora Marilena Chaui a burguesia a classe média acha que vai ser burguesia porque comprou o carro maior ou viajou para Miami a burguesia é dona dos meios de produção o resto o resto não tem o controle sobre a sociedade burguesia é controle dos meios de produção e esses jornalistas que se acham de classe média alta se acham da burguesia porque frequentam em determinados momentos os mesmos restaurantes que os seus patrões frequentam esta é uma gente perdida esta é uma gente golpista esta é uma gente que não merece não merece ser chamada de jornalista mas há outros dois tipos que a gente tem que prestar mais atenção e tratá-los com mais carinho são os companheiros são os companheiros jornalistas que estão lá com o seu trabalho com o seu suor defendendo o seu ganha-pão trabalhando como qualquer empregado assalariado e muitos deles a contra gosto tendo que fazer matérias reportagens que muitas vezes vão contra a sua consciência a esses a gente tem que ter respeito e saber como conversar com eles eu acho que o sindicato tem um papel importante neste trabalho nesta relação com estes jornalistas que estão lá sofrendo e muitos deles eu quero chamar atenção disso muitos deles se conseguem passar para fora das redações as suas angústias as suas pautas e denunciar aquilo que sofrem nas redações as matérias que são censuradas os desvios de informação que são praticados nas redações a companheiros de blogs eu mesmo recebi quando escrevi um artigo sobre a reunião de pauta do jornal nacional que assisti alguns anos atrás eu mesmo recebi manifestações de companheiros da redação da Globo dizendo que eu tinha feito não uma crônica mas um relato preciso do que era uma reunião de pauta comandada por esse rapaz que é publicitário e que apresenta o jornal nacional como se fosse jornalista eu vi essa reunião eu acompanhei essa reunião e depois recebi dos jornalistas da Globo informações mais detalhadas sobre o comportamento desse rapaz e de outros companheiros dele de outros colegas dele na redação isto continua até hoje um companheiro nosso acabou de nos prestar um depoimento hoje à tarde na televisão mostrando quantas quantas manifestações ele recebe de jornalistas da Globo insatisfeitos com o que tem que fazer lá este é um outro perfil e o terceiro é aqueles que tem a possibilidade a coragem não sei de sair dessas amarras se livrar desse patronato estão ousando estão ousando nas ruas fazendo o que faz os jornalistas livres está aí a Carolina aqui presente a agência pública a agência pública a mídia ninja estão aí fazendo um jornalismo que resgata a ideia do jornalismo do jornalista como um agente social de transformações quando a gente resolveu pelo menos da minha geração muitos que estão aqui fazer jornalismo nós não estávamos nunca passou pela nossa cabeça que íamos ficar milionários jamais passou isso pela nossa cabeça nós achávamos que estávamos indo para as redações para contribuir com o processo de transformação social isto não morreu apesar da asfixia imposta aos jornalistas pela grande mídia pelos grandes órgãos de comunicação isto não morreu isto está presente isto o sindicato federação companheiros tem que valorizar aqui eles tem a coragem de sair aqui eles tem a coragem de ousar e fazer esse trabalho que hoje consegue ser a grande alternativa a essa mídia hegemônica companheiros eu queria deixar só esta mensagem esta mensagem que nós temos que estar discutindo entre nós na nossa categoria a necessidade de estarmos presentes como já disseram aqui diante de um dos quando não há possibilidade de alguém conestar um golpe de estado não há possibilidade muito menos os jornalistas muito menos os jornalistas portanto nós temos um lado e este lado tem que ser levado às últimas consequências muito obrigado eu gostaria de convidar agora para fazer uso da palavra jornalista Paulo Canabrava Filho presidente da Pijó presidente honorário da Pijó e editor do Diálogos do Sul que alguns octogenários assim como eu desde 1954 até hoje nós testemunhamos é uma sucessão de golpes esse país nunca viveu sem golpe e eu mais do que os companheiros aqui presentes além dos golpes vividos aqui eu vivi golpes por aí o Newton Carlos que uma época ele estava editando um suplemento latino-americano um suplemento sobre a América Latina no Corrê da Manhã e ele se apoiava muito em mim porque eu tinha as fontes por todo o continente aí aí ele me chamava de esquerda demoledora porque onde eu estava tinha golpes de Estado vamos então mas a minha vida foi essa como jornalista estar presente em todos os golpes de Estado e há também muita literatura sobre o que foram todos esses golpes aqui no Brasil mesmo o diagnóstico dos golpes estão nos livros livros como o do René Dreyfus como o do Moniz Bandeira né poxa vida tudo isso está diagnosticado e eu me pergunto como é possível que um governo não tenha inteligência para perceber o andamento de um golpe e parar com esse golpe como um governo não tem um serviço de inteligência capaz de perceber qual é a atuação dos serviços de inteligência estrangeiro nessa escalada golpista olha eu fico indignado que inclusive os companheiros jornalistas né não se estão dando conta de que mais do que a democracia o que está em risco é a soberania do país soberania minha gente soberania poder de decisão poder de decisão sobre os destinos da economia sobre o projeto nacional não tem mais isso onde é que está o poder de decisão do país está na mão das grandes corporações está na mão da Fiesp veja a quantidade de dinheiro que a Fiesp está gastando para sustentar essa mídia golpista para sustentar o pensamento único da mídia pior do que a mídia ser golpista a mídia é a porta-voz do pensamento único da ditadura do capital financeiro que até a Fiesp hoje está servindo a ele porque a Fiesp hoje não é mais representante de uma burguesia nacional como dizia o Leroy burguesia nacional não tem mais tem gerente de transnacional né porque todo o setor dinâmico da economia está na mão das transnacionais todo 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 indústria química farmacêutica metalúdica todo tudo tudo então mais grave do que a questão da democracia democracia que nós não tivemos porque acabou o golpe militar mas veio a ditadura terminou a ditadura militar mas continua a ditadura do capital financeiro quem é que tem liberdade de pensamento temos nós entre nós nós com nós mesmo né mas e o pensamento crítico onde é que está o pensamento crítico da universidade onde é que a universidade está pensando o país o projeto que o país precisa para poder desenvolver-se soberanamente né esse aqui é o problema hoje eu acho que nós nós governo esquerda estamos na defensiva e a direita conseguiu colocar o governo num beco sem saída conseguiu colocar o governo e os líderes dessa esquerda governista totalmente num beco sem saída como é que vai sair disso aí quem é que eles têm tem Fiesp tem meio de comunicação não tem nada precisa sair da defensiva e assumir uma atitude ofensiva no meu ver é a única saída para o país tem que alguma coisa tem que ser feita esperar que a direita chame as eleições porque não aproveita o poder que tem e todos os meios de comunicação é só requisitar a Globo requisita a Globo duas horas por dia todo dia pode fazer isso a Globo é concessão é só requisitar e usar os meios de comunicação que tem para tentar reverter isso reverter isso precisa um trabalho de reversão de expectativa no subconsciente nacional é muito difícil é isso eu estou atendendo a pedido do Aldalho Dantas ele está dizendo que daqui a pouquinho ele se retira porque ele tem outro compromisso agora o Aldalho está liberado para sair a hora que assim desejar eu queria a Marina Exacife também vai sair então os de trás podem vir para frente olha eu tenho nós temos um teto aqui de horário que é 22 horas e temos mais três falas da nossa ampla mesa eu gostaria de convidar para fazer uso da palavra o professor Franklin Valverde boa noite a todos e a todas utilizando um pouco as palavras do meu professor que estava aqui o Lalo se me dissessem há 35 anos atrás que hoje em plena segunda década do século 21 nós estaríamos vivendo essa época que estamos passando hoje eu não acreditaria nós que lutamos contra a ditadura militar imposta em 64 nesse país jamais podíamos imaginar que em 2016 estaríamos vivendo essa situação e o pior que essa situação toda foi construída está sendo construída pelo capital por parte do poder judiciário e principalmente pela mídia isso para nós que somos jornalistas é o que é de pior nós percebemos que o instrumento onde nós trabalhamos é um dos principais fomentadores do golpe que está em curso isso é inadmissível todos nós aqui que estamos aqui que viemos aqui nós somos militantes se não militantes por um partido como eu me coloco militante cidadão das bandeiras populares tem as suas várias bandeiras de luta eu tenho a bandeira de luta pela democracia como todos nós que estamos aqui e uma das principais bandeiras que eu tenho de luta é pela democratização dos meios de comunicação e eu vejo essa como a principal bandeira nos dias de hoje claro a premente que nós temos hoje é contra o golpe mas além dessa bandeira acho que a bandeira que nós temos que passado a nossa vitória contra o golpe é voltar a luta pela democratização dos meios de comunicação essa na minha visão é a principal luta porque a partir do momento que nós ganhemos a luta pela democracia dos meios de comunicação todas as outras lutas serão mais fáceis todas as outras lutas serão possíveis e no menor prazo de ser conquistadas por quê? porque a grande mídia monopoliza todas as ideias para a grande maioria do país e elas acabam sendo passadas como se fossem a voz da verdade e é contra isso que nós temos que lutar vou encerrar por aqui há outras pessoas para falar e nós temos um teto já fui diretor dessa casa e eu sei 10 horas temos que fechar o boteco aqui ou melhor ir para o outro boteco não vai ter golpe obrigado por aí se a José Luiz de Alroio por favor isso minhas companheiras companheiros é o seguinte eu peço licença que eu tive fora algum tempo disso daqui porque eu convidei dois jornalistas europeus que vieram para cobrir a queda da Dilma vim aqui porque quis ser entrevistado aqui porque eles me falaram mas toda imprensa é contra então como é que ela aguenta? eu falei bom eu vou mostrar pelo menos alguns jornalistas decentes vocês vão ver que existe outro tipo de jornalismo no Brasil porque eles não estavam acreditando que existia ficaram até bastante impressionados tiraram foto quem sabe vocês vão sair em fotos em alguns jornais aí do mundo então eu estava numa tarefa por isso que eu não estava sentado aqui uma tarefa justa eu vou contar uma história vou ser muito rápido que o tempo termina aqui vou contar uma história porque tem uns velhos aqui que dizem que já viveram a época do golpe de 54 e é até verdade mas eu sou mais jovem mas eu quero contar uma história de memória tem alguma coisa a ver com a imprensa vou chegar lá é 64 ali 64 um terror o dia 31 de março muito grave a situação eu sou um dos dirigentes da juventude comunista tenho tenho pessoas tenho jovens tenho jovens disponíveis a resistir e na discussão sai que o general cruel chefe do segundo exército segundo exército era aqui no centro da cidade vai resistir porque é é fiel porque ele é compadre do Jango ele é amigo do Jango ele é familiar do Jango e a gente achava que ia resistir o terceiro exército então se apresentamos para combater foi 4 milhões nós se apresentamos no quartel do segundo exército fui lá junto com os companheiros estamos aqui tinha lá um oficial que nos mandou sentar nós esperamos um pouco longamente aí volta o oficial e diz querido o general aderiu ao golpe democrático desapareçam por favor saiam daqui nós saímos falei que merda bom paciência passou o tempo passou o tempo aí teve a comissão nacional da verdade vocês devem ter visto em alguns jornais que nós descobrimos porque o general mudou de ideia quem contou foi o major que era o lugar tenente dele ele contou na comissão nacional da verdade ele disse aconteceu o seguinte o cruel recebeu um telefonema me chamou e disse vai lá em pinheiros numa tal casa e veja se tem algumas malas para mim ele foi e tinha as malas só que esse major um pouco curioso demais não cumpriu a disciplina abriu as malas eram dólares quatro malas de dólares mandado pela Fiesp quatro bilhões de dólares mandado pela Fiesp essa mesma Fiesp que paga filé mignon então para ver que o inimigo é sempre o mesmo a Fiesp comprou eu até fiz uma umas contas de inflação a inflação é uma coisa séria para atrair há dois mil anos atrás custou para delatar para atrair custou 30 moedas a primeira delação premiada custou 30 moedas depois tinha custado 16 já tinha custado 16 milhões 4 milhões de dólares leio nos blogs dos amigos aí que atual Fiesp a inflação é sempre aquela 500 milhões seguramente 16 milhões para pagar a imprensa com o Pato Amarelo foi posto em todos os jornais o Pato Amarelo eu não pago o Pato e Pichima é a mesma moeda é a mesma as 30 moedas é os mesmos 4 milhões de dólares é a mesma coisa é a compra do jornal para delatar para trair então meus queridos aliás tem uma outra coisa se o Paulo Skaff paga os jornais mas não paga o dono do Pato o Paulo Skaff paga o Pato que safadeza esse negócio então é só para dizer nós estamos no mesmo conflito é um conflito que nos traz olha é 500 anos de história então o choque nós estamos vivendo é mais uma vez muito alto e tem razão o Paulo Canabrava não está em destino somente o mais democracia menos democracia está em destino a nação as futuras gerações Brasil poderá não existir pode existir uma coisa aí um espaço vagabundo isso pode a gente gosta música e tal mas não terá mais um projeto de nação isso vale a pena jogar tudo minha gente jogar tudo não é uma brincadeira muito obrigado eu gostaria de convidar a jornalista Maria Carolina Trevisan de Jornalistas Livres para fazer uso da palavra e se sentir parte dessa mesa obrigada vou fazer uma fala rápida aqui representando a companheira Laura Caprilhoni que não pode estar aqui hoje porque ela está no Ceará queria dizer que é uma honra para a gente estar aqui que a gente está continuando a luta pela democracia e que os jornalistas que já fizeram essa luta são para nós uma inspiração então queria convidar vocês a vir trabalhar com a gente no Jornalistas Livres porque é voluntário a gente precisa dessa força dos grandes jornalistas com a gente a gente tem muita força da juventude mas a gente precisa de uma força ali com os jornalistas mesmo então quem quiser vir com a gente também na rede de jornalistas pela legalidade nós estamos juntos porque a gente acha que o que a gente quer é que não tenha golpe Obrigada Queria anunciar a presença do Alexandre Marcel do grupo Tortura Nunca Mais Nelson Lim venha fazer uso da palavra Boa noite eu sou Nelson Lim jornalista da IBC e também faço parte do coletivo Sindicato para Lutar estou aqui representando o coletivo para parabenizar a diretoria pela atividade a gente acha que esse é um momento de união contra o golpe que está acontecendo em curso e que é extremamente importante nós como jornalistas denunciarmos também o golpe que está sendo arquitetado pelas instâncias menos democráticas que existem no país que não se abriram na democratização que é o Judiciário e a Polícia Federal outra coisa importante que eu acho importante nós como dever de jornalista é denunciar a espetacularização que está ocorrendo nas ações policiais que está gerando esse ódio e o fascismo que está presente nas ruas então é tarefa de todos os jornalistas fazer essa denúncia fazer essas investigações então é isso não vai ter golpe muito obrigado eu tenho dois convites vou fazer primeiro agora que vai ocorrer no sábado é uma plenária pelo direito de comunicação e democracia que vai acontecer nos sindicatos bancários sábado às 9h30 a partir das 9h da manhã 9h30min então no sábado nos sindicatos bancários uma plenária pelo direito de comunicação e democracia fazer um convite do nosso cineclube Vladimir Rezog nós teremos na terça-feira 26 de abril a exibição do documentário muito além do cidadão Kane e o debate depois sobre democratização da mídia teremos reunião da Arfoc e quando na segunda-feira um debate sobre o mercado de trabalho da Arfoc então jornalistas cinematográficos e cinematográficos e fotográficos estão aí convidados e todos estão convidados na verdade bem nós estamos chegando próximo das 22h a reunião de terça-feira o Zoc vai encerrar e vai falar então encerramos esse evento com o Paulo Zoc bom pessoal eu queria agradecer todo mundo parabenizar todo mundo que está aqui no final do nosso ato que atravessou o ato inteiro é um ato importante de defesa da democracia mas de discussão interna de uma categoria queria dizer para vocês que assim a gente teve aqui várias falações várias reflexões sobre o prato do jornalismo o sindicato ele representa a categoria e é importante entender nós tendo uma categoria assalariada explorada pelo patronato a gente entra na editora abril no estadão na folha na rede globo em qualquer uma falando com um trabalhador que é explorado além de ser um jornalista e a gente trabalha e explora essa questão discutindo com ele qual é o papel do patrão dele qual é o papel das grandes empresas de comunicação e eu queria dizer para vocês o seguinte apesar de vilipendiado apesar de ultrajado o jornalismo está de pé o jornalismo é necessário para uma sociedade que nem a nossa o jornalismo é necessário para a democracia e a nossa luta é para defender o jornalismo para resgatar o jornalismo e isso esse ato aqui ele reflete ele expressa isso esse sindicato é uma trincheira de democracia queria dizer para vocês primeiro relembrar então estamos formando um comitê de jornalistas contra o golpe a gente vai reunir todo mundo que quiser comparecer na próxima terça-feira 19 horas nesse auditório segundo a gente hoje coletou mais 66 assinaturas do nosso manifesto a gente ressindicalizou ou sindicalizou duas pessoas aqui presentes e a gente arrecadou mil e trezentos reais para as atividades do nosso comitê eu queria finalizar para vocês falando o seguinte no que depender desse auditório no que depender de todos nós no que depender desse sindicato não vai ter golpe não vai ter golpe não vai ter golpe não vai ter golpe Obrigado.